Fala galera, aqui é o Abbot do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Gunzegame.io ou Batalha de Gansos, cara, e esse joguinho aqui é uma batalha de gansos Nada a ver, né, uma batalha de gansos, mas vamos ver como que faz pra virar um super ganso maneirão Bora dar um play, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Bora dar um play e bora jogar esse jogo de Batalha de Gansos Seguinte, ó, sou um ganso e dá pra escolher vários gansos, vários chapéus de gansos Também temos bigodes, temos tudo pra deixar o nosso ganso maneirão, só que eu não tenho dinheiro pra nada Então vamos jogar com esse ganso mesmo, bora dar um play e bora jogar Foi lá Mano, vamos comendo Vamos comendo pra gente ir crescendo, só cuidado com os outros gansos Com o botão direito do mouse a gente corre e com o botão esquerdo a gente dá uma asbicada Passei de leve, nossa, também tem esse ganso Calma aí, mantém os ganso muito grande Ó, tem aquele gansinho ali Caraca, levei Cuidado Recupera a vida Vamos só manter os ganso muito grande Cuidado com aquele ganso Cuidado Cara, o gráfico é nada a ver Mas, mano, o divertido desses jogos é que você tem que ficar muito esperto Senão você leva e morre Bica 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 Nossa, mas ele é forte Bica Bica Meu Deus Pega, recupera a vida Tô em décimo primeiro lugar Bica Não Bica 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 Caraca, só uma bicada Nossa, quase que ele me matou Recupera a vida Pelo amor de Deus Recupera a vida Recupera a vida Recupera a vida Meu Deus, cara É difícil ganhar a batalha dos ganso Nossa, é só bicada em cima da outra, cara Pura bicada O tempo todo levando bicada Fui em décimo primeiro lugar Passei de level Não, sai daqui, ganso Calma aí Recupera a vida, beleza Cadê um gancinho menor pra eu tentar eliminar ele? Ai, caraca, lascou Sai 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 Bica, bica Vou morrer Cora foge Recupera a vida Para, eu tô levando bicada do ganso Meu Deus, cara Preciso pegar a vida se eu vou morrer Que ganso engraçado, cara Ó, eu até queria morrer pra ver se eu consigo comprar alguma coisa Porque... Ó, tô em sétimo lugar Bica 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 É no tempo Não é só ficar clicando Você tem que acertar o ganso nas bicadas Se eu não acertar, ele te acerta e você morre Aí, ó Bica 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 Vai, 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 vai Nossa, levei um combo Caraca, sai daqui Corre, corre, corre Corre Nossa, preciso recuperar minha vida se eu não vou morrer Vem cá, ganso Parece que ele é mais forte que eu Mas ele vai levar Eliminei Boa demais Elimina esse ganso de pequeno Não seria mais forte Eliminei Nono lugar Boa Ué, tô ficando bom nesse joguinho aqui Meu ganso não é pato, né É um ganso maneirão Meu ganso tá muito bom Olha aqui Ah, agora eu tô com super poder, cara Eu tô com a espada Eu tô fortão Eu tô pra cima do seu ganso forte Eliminei Eu tô muito bom Acabou Acerta Ó, que legal Se eu pegar a espada Eu fico muito forte Minha bicada fica muito forte Tá, deixa eu pegar a minha vida E eu quero achar uma espada Aqui, achei Vieto, pegou Nossa, ele tá muito forte Calma Tô com a espada E tô com Caraca, eu descipa Acerta Nossa, eliminei um gigantesco Peguei Boa É só pegar a espada Que eu fico muito bom Tô em segundo lugar Meu Deus, cara Tô em segundo lugar Deixa eu operar a minha vida E eu quero dar Bicada no ganso Bicada Mano, a espada é muito boa Bicada 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 Bicada, cuidado Pega a espada Boa Segundo lugar, hein Eu quero pegar um ganso gigantesco Para eu chegar em primeiro lugar Cadê os ganso? Peguei a velocidade Bica 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 Boa Bica 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 Nossa Agora eu não tô mais muito tão forte Cuidado, cara Calma aí Deixa eu recuperar minha vida Boa Não, não, não Deixa eu fugir Eu quero achar uma espada Eu quero achar uma espada E uma espada Bica 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 Caraca Caraca, mas eu Perdi Levei uma picada e morri Meu Deus Cheguei em segundo lugar No final eu tava em terceiro lugar Cara, esse jogo é massa Deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa Tenho 710 de moé Nossa Mas é caro pra caramba Nossa Não dá pra comprar nada Vamos continuar com o ganso assim mesmo Bora voltar, cara Porque eu aprendi a jogar Foi lá Aprendi a jogar É, eu preciso Pegar esse negócio de velocidade Beleza E pegar as espadinhas Porque dá muita força na bicada Aquela espadinha Muita força mesmo Que espadinha Peguei Bica 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 Fortão Batei Fortão Nossa, mas eu não posso bater Com os caras que tá com a espadinha Biquei primeiro Bica 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 Nossa Burri Calma Tô muito afobado Eu não sou tão forte assim Eu preciso ir rápido Foi, de novo Que joguinho maneiro, velho Eu tinha esquecido Que eu vou ver se esse joguinho B Só são maneiro Nossa, eu já vou morrer Peraí É, beleza Peguei a espada Deixa eu recuperar minha vida Bica 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 Eu só não posso batalhar Com esses gantos muito fortes Senão mesmo Eu tô indo com a espada Eu acabo perdendo pra eles Aí Meu Deus O Bote O que que tá acontecendo? Olha lá Juntei dinheiro Acho que eu consigo comprar O próximo item Não era esse Que que era que eu conseguia comprar? Não, os pés maneirão Comprei mesmo Cuidado com os patos grandes Porque mesmo eles Sem ter na espada Eles são muito fortes Bica 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 Elimina Cuidado Puxa Eliminei o gigantesco Eliminei o gigantesco Ah, cuidado Eu já tô sem espada de novo Peguei outra Boa Bica 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 Boa Bica Calma Acabou Foge Deixa eu achar outra espada Pra conseguir batalhar Ganso Mano Ganso louco Galera Vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Quer fazer uma pergunta Quer que eu responda aqui nos comentários Comenta aí embaixo nos comentários Ganso doidão Ganso doidão E eu vou responder a pergunta que você fizer Beleza? Cadê a espada? Preciso da espada 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 E achei a espada Agora Bicada 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 Cuidado Bica 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 Cara, quase que eu morri Eu quero chegar em primeiro lugar Deixa acabar Beleza? Agora eu pego aqui Pega Aqui Nossa Eliminei o primeiro lugar Mano, esse cara é no primeiro lugar Não é possível Nossa Foge, 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 foge Que eu não tô tão forte ainda Tô em sexto lugar É Eu preciso da espada Aqui Espada, 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 espada Espada Bica 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 Boa Pega a espada Espada sai e recupera toda a vida Cara, sem a espada Fica muito fraco Aqui Velocidade é muito bom Agora eu preciso da espada Pra ficar perfeito Espada Bicou 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 Acabou Agora bico Nossa, foge desse cara Que tem espada Eliminei sem a espada mesmo Pega a espada E biquei Errei Errei Biquei Tem que acertar uma bicada Não é só bicar não Fui Bicou Tô em primeiro lugar Boa demais Meu ganso tá em primeiro lugar Velho Que legal Foge, foge, foge O cara tinha espada Pega a espada Bica 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 Bicou Bicou O cara Tinha espada Quase que ele me eliminou Recupera a vida Recupera a vida Cuidado Recupera a vida Recupera 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 Boa demais Agora já tô em segundo lugar De novo Nossa Matei o cara Que tinha espada Boa Não sei se o bom É ficar eliminando Os outros A eliminar os outros Da Da Dinheiro Morri Não Caraca Já morri Sabe que eu tenho dinheiro Pra comprar alguma coisa Não tem ainda Velho É difícil demais Juntar dinheiro Vamos pra mais uma partida Caraca Queria comprar Queria comprar as coisas Vou ficar aqui Pra ver se vai Foi Tá Não comprei Beleza Voltei É Vamos testar Chegar em primeiro de novo Já levei uma bicada Peguei a espada E Bica Bica Matos gigantesco Mas eu acho que o principal É ir pegando as migalhinhas no chão Porque é isso que dá ponto E matos mais forte Cadê? Bica Boa Nossa Corre 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 Que forte do gancho gigante Levei Que engraçado Parece que morrer rápido Quando você ganha pontos Fica Ui Tentando pra não morrer Cara O mais fraquinho consegue ganhar do mais forte Quando ele pega A espada da bicada Achei E foi Ha ha Tem uns que eu bato com um golpe só Boa Calma Acabou a espada da bicada já É muito rápido Pega 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 Boa Cuidado com os caras que tem espada da bicada também Morrer Caraca Difícil demais Ó E eu vou comprar Vou comprar esse Boa demais Galera Seguinte Esse jogo é muito legal Chama Goosegame.io Ele tá disponível para computador E eu não sei se ele tá disponível para celular Eu acho que não tá não Ó Comenta a nossa palavra secreta Que eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem Me sigam no Instagram Que lá Lá sim eu respondo E converso com vocês Cara É só mandar lá que eu respondo Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau